Zé Filho, Zé Filho, Zé Filho, Zé Filho, rapidinho, Zé Filho, primeiro tempo, um empate, esse empate favorece a equipe Por favor, a gente cortou só o último passo, o último passo, nosso time começou bem, sabemos que é uma final, são dois times que todo ano jogam pela final É um jogo difícil, eu acho que começamos na frente, 1x0, tínhamos várias oportunidades, mas no último passo nós fizemos, fomos felizes Mas eu tenho a ciência que ela trabalha na ciência e vai sair com a vitória Tá bom, obrigado e boa sorte